Fala, turminha do terceiro ano, beleza com vocês? Tudo joinha por aí? Eu sou Adriano Neves, professor de arte usando iniciais, e estamos aqui para mais uma aula de arte, trabalhando com a linguagem da música. E para essa aula de hoje, a gente tem a nossa convidada fixa, que é a professora Fran. Olá, professora! Olá, professora Adriano! Olá, turminha do terceiro ano! Eu sou a professora Franciele, vim participar dessa aula de arte junto com vocês. E o professor Adriano, muito obrigada aí pelo convite, quero ver o que você preparou hoje. Coisa bem facinha, professora, a gente está trabalhando na aula de música, então a gente não vai precisar ficar pulando, dando cambalhota, por enquanto não. Então, vamos lá para o nosso nome da aula de hoje. Elementos. A habilidade de hoje, EF02AR14, então lembrando que é uma aula de retomada, que a gente vai perceber, explorar e identificar alguns elementos da música. Então, a habilidade está aí, no primeiro slide. E quais elementos que a gente vai trabalhar? Está aqui que eu fiz o slide. Altura, intensidade e duração. Então, vamos lá. Recapitulando, vocês já viram antes, quem não viu, é legal que eu vou explicar de novo para vocês, que a gente primeiro tem a altura. A altura, professora, a gente trabalha o agudo e o grave. Tá. Tem muita gente que fala assim, a altura está muito alta desse som. Como se fosse o som está muito alto ou o som está muito baixo? É, o som está muito alto. Só que, na verdade, na música, a gente é outra linguagem. É a intensidade. Então, a intensidade, ela pode ser forte ou fraca. E a altura, a gente trabalha com o agudo e o grave. Então, para demonstrar que, geralmente, os instrumentos musicais, a gente obtém o agudo nos instrumentos menores. Então, a gente tem um bongô aqui. É legal que o bongô, ele é um instrumento que já tem as duas partes aqui. Ele tem uma parte aqui mais grave e uma parte mais aguda. Dá para perceber a diferença. É a mesma coisa a nossa árvore de sino, que está aqui do lado. A árvore de sino, ela parte do mais grave para o mais agudo. Então, agudo, aquele pequenininho, e o grave, grandão. Então, a gente imagina sempre o grave, um elefante, e o agudo, um ratinho. Vou tocar aqui para vocês. A parte grave. E a parte aguda. Ok? Então, esse daqui é o grave e agudo. A intensidade, que é o outro elemento, a intensidade já é o volume. Então, a intensidade é bem fácil. Por exemplo, eu vou falar um bom dia com a professora. Bom dia, professora. Bom dia, professor. Eu falei numa intensidade baixa. Bom dia, professora. Bom dia, professor. Falei numa intensidade alta. É legal você, aluno que está vendo a aula, se você quiser trabalhar para você não esquecer. Professor, para você usar, lembrar o aluno da intensidade, você pode fazer uma brincadeira de quente ou frio. Uma brincadeira parecida com quente ou frio. Você pode vendar um aluno, o aluno fica com os olhos vendados e você pode colocar um objeto para ele ir até esse objeto. Aí você vai, você com a sua turma, vocês podem cantar uma música. Então, vocês não vão ficar falando, está quente, está frio, direita, esquerda. Não precisa, você vai cantar uma música. Então, uma música agora do folclore, professora. Do nosso coisa. É que tem tantas, né? É, é difícil escolher uma pra ver. Não, eu vou cantar a música que a gente vai usar hoje, do Jumento. Ah, tá bom. Então, assim. O Jumento orneja quando quer capim. Então, a pessoa, eu estou fazendo na intensidade baixa, a pessoa está longe do objeto. O Jumento orneja quando quer capim. Aí o objeto está aqui, você vai aumentando a intensidade, você vai falando mais alto, cantando mais alto. Então, dá para você usar essa brincadeira usando a intensidade. Temos também o outro elemento que é a duração. A duração é simples. Um exemplo que a gente sempre usa é o gol. A gente pode ter um gol. Quando alguém fez o gol, aí o narrador, ele vai falar, gol. Tem aquele gol mais demorado e tem aquele gol mais curto. Gol. Tipo, fez o gol. Gol. Esse é um gol com a duração bem longa. E temos o gol. Gol. Esse eu consigo. Esse você consegue? Esse sim. O outro não. A duração curta. Então, essa é a duração. Quando a gente tem o som assim. E tudo isso que a gente está explicando aqui, ele é bem resumidinho assim. Porque a gente não está formando músicos. É claro que se você for fazer uma aula de música, uma escola, uma faculdade, aí você vai ver que você tem que se aprofundar mais. Tem outros critérios, outros elementos a ser usados aqui. Então, a gente está fazendo um resumo para a gente entender o básico da música. Para a gente trabalhar, a gente consegue trabalhar, eu falei o exemplo da intensidade. A gente pode brincar como se fosse quente ou frio. Já a altura e duração, a gente pode brincar com a música do jumento. Então, o oráculo colocou ali na tela. Eu vou cantar uma vez aqui. Aí a gente vai ver como que a gente trabalha isso daí. O Jô me torneja, quer comer capim. Se não come logo, ele faz assim. Ió, 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 Ió. Posso dar, professora? Fácil, gostei. Ah, professora, você está rindo tão bonitinho. Então, canta uma vez essa música do jumento para a gente ver. Se você sabe mesmo, canta, professora. Não, eu não disse que eu sei. Só disse que ela é legal. Não, mas canta. Canta mais uma vez, só para o pessoal de casa. O oráculo nem vai filmar você. Vai colocar, olha lá, pronto, ele colocou a letra lá. Ai, tá. Pode ir. Oráculo, eu sei que você virou a câmera para mim. Ele está querendo me filmar. Não, ele não vai virar. Pode ter certeza. O jumento orneja, quer comer capim. Se não come logo, ele faz assim. Ió, Ió, Ió. Ió, Ió, Ió. Ió, Ió. Ió, 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 Ió. Aí. Viu? Da hora, professora conseguiu fazer também. Então, é o seguinte. Temos essa música. Oráculo, eu vou pedir para você mostrar aqui, que eu vou escrever na... Deixa eu usar outro. Pronto, daqui ficou melhor. Então, temos aquela parte ali do Ió, Ió, Ió. Essa parte aí que a gente vai usar para trabalhar o agudo e o grave, que é o nosso elemento da altura. Então, temos aqui. A gente tem esses quadradinhos. Eu vou explicar depois como você pode fazer aí em casa, na sala de aula. E a gente vai colocar aqui, ó. O Ió. Só que aí... Deixa eu voltar aqui um pouquinho o slide. Se eu voltar, ele vai apagar aqui, professora? Não, né? Nem lembro. Olha só essa parte. Ió. Teve no tracinho? Isso daqui é uma pausa. Depois temos Ió de novo. Então, a gente volta para cá, Ió, Ió, e a gente tem uma pausa. Essa pausa aqui, eu vou colocar um P. Pronto, P de pausa. Depois a gente volta no Ió. E agora, deixa eu ver. A gente tem outra pausa. Temos outra pausa. Depois a gente começa de novo. Só que aqui, é uma parte que não tem pausa. Ió. 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 Já estou cantando. Então, olha só. Vamos repetir aqui. Temos os Ió, 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 Ió. É que eu estou falando rápido, senhor. A gente, a nossa aula é curta. Olha só o que temos aqui. Temos um acento em cima desse Ió. Então, nesse acento, Ió, você vê que a gente fala meio anasalado. Esse Ió, ele é um Ió grave. E o I, a gente canta ele mais agudo. Então, voltando para cá, a gente tem a nossa tabelinha. Com o agudo e com o grave. Então, se eu for arriscar aqui, o I, o Ió, 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 esse I, ele vai ser o agudo. Então, a gente pinta aqui. O O, o Ó, vai ser o grave. Aí a gente pausa, agudo e grave. E pausa. Obrigado, professora. Então, mesmo se eu não sei, eu nunca vi essa letra aqui. Mas eu tenho essa tabelinha. Se eu seguir essa tabelinha, eu vou saber que eu tenho que falar o I no agudo, mais fininho. E o Ó, mais grave, mais grosso. Então, Ió, Ió. Aí a gente continua aqui. Agudo, grave. Agudo, grave. Agudo, grave. Então, o jumentorneja. Quer comer capim. Se não come logo, ele faz assim. Ió, 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 Ió. Então, aqui a gente já entendeu, assim, como que a gente constrói, como a gente trabalha a nossa marcação também. Aí uma dica que eu vou dar para os professores, você aluno em casa também, não esquecendo, ó, a nossa caixinha de arte. Vai guardando as coisas que vocês têm aí, hein? A gente vai usar bandeja de ovo. Só essa daqui é aquela bandeja transparente. Mas é também a mesma que a gente compra o ovo no mercado. Eu pintei aqui de azul e aqui de preto, só para aparecer na televisão, porque é uma bandeja transparente. Eu tinha aquela original, professora, só que o ovo estourou, melou tudo. Falei, não vai dar certo. Aí eu trouxe essa daqui. Então, a gente vai pegar uma bandejinha de ovo dessas aqui. E a gente pode pegar bolinha de pingue-pongue ou tampinhas para a gente fazer a nossa marcação. Então, a gente pode pegar várias outras músicas. É legal pegar uma música que tenha uma letra, uma palavra que tenha acento. Aí fica mais fácil até para a gente colocar onde que é o agudo e o grave. Então, aqui no caso, o azul vai ser o agudo e aqui vai ser o grave. Então, eu vou colocar aqui na mesa, oráculo, que eu vou ter que colocar as bolinhas. Então, a gente tem lá a música do jumento, que a gente começa. I, ó. I, opa. Aí tem a pau, o pause. I, ó. Pausa. I, ó. Então, eu vou mostrar aqui. Ele vai ficar assim. Aquilo que a gente fez na lousa agora, a gente pode representar fisicamente. Então, ó. I, ó. Pausa. I, ó. Pausa. I, ó. E a gente continua. I, ó. I, ó. I, ó. Aí depende de quantas caixinhas de ovos você tiver. Dá para fazer isso também com o nome de alunos. Nome de animais. Nome de objetos. Por exemplo, temos um aqui que a gente pode usar com o nome de, ou sons de animais. No caso aqui, eu peguei um papagaio. Papagaio, ele faz cupaco. Curupaco? É isso mesmo, professora. Depois o oráculo vai pegar esse, você fazendo. Porque sem o gesto, ó lá. Cu. Ru. Tá. Cu. E a gente aqui, como eu não tenho mais. Opa. Coloquei um cifrão sem querer. É dinheiro aí nessa parte? Não, é o que eu ia pagar, professor. Eu pensei que eu estava com o lápis. Ah, tá. Eu vou colocar aqui um P de pausa. Então, a gente pode colocar, ó. Aqui. Cu. Ru. Pá. Pá. Cu. Beleza? Então, você consegue fazer isso daí também com diversas formas. Então, a nossa sugestão de atividade, repita a atividade realizando com a caixa de ovos ou bandeja de gelo. Faça a sua adaptação dos materiais, se for necessário. E utilize outras músicas. A nossa avaliação de hoje. Se você gostou, gostou. E se você gostou, mais ainda. E é isso. A gente, rapidinho aqui, descobriu como que é a intensidade, duração, altura. E a gente fez na prática, mostrou alguns instrumentos. E até a próxima aula, né, professora? Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.